Fazer igual o Edson, tá solando o Daba, tá ligado? Calma, gente, o que é isso? Falou que ele toca no Aireon, tá ligado? O Edson? É a vacinação... Ele baba! Ele baba sempre... pirado! Não vai esquecer de pisar no drop aí, pessoal! Eu não, eu vou escrever no meu papel assim, desligar o drop! Ligar o drop! Eu tô achando seu solo muito baixo, cara, eu me guio muito por ele, cara! Olha, na hora a gente tem que se ligar mesmo! O que que tá baixo? O banco de solo dele! Mas você tá ouvindo a base? Base eu tô! Base eu tô! Base eu tô! Cara, pelo seu solo eu fico cantarolando aqui, que parte que eu tô? Deixa eu cantarola a borra do solo! Mas ele falou que a base ele tá ouvindo... Mas a base... Mas a base nos dois toca, né? Pode aumentar, pode estar ouvindo o bozinho! Eu posso ouvir o bozinho também! Pronto! Pronto! O que que cê vê, aumenta o solo? Não, aumenta o mais! O que é isso? Pode ir? Pode! É Easy Mommy 2? Não! É com o quê? Tá muito bom, hein? É Easy o quê depois? Tá na época! Caralho! Porra! É Mommy 2, ó! É Mommy 2, ó! É Mommy 2? É Mommy 2? É Easy Mommy 2? É Mommy 2? É Mommy 2? É Mommy 2? Aí eu não sei, porra! É James James. 好! É Mommy 2, ó! É Mommy 2, ó! O que é o que é algo exercises? E o mundo está em paz A gente está em paz E a paz com muitos names Ele é Jesus Shindo em luz Com a luz que eu não vejo E Ele é o nosso espanto e nosso amado E Ele é o nosso irmão Tchau. 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 Tchau.